Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso espaço de aprendizagem. Vamos falar agora de figuras geométricas sólidas. Vamos focar agora especificamente nos sólidos geométricos, com um olhar especial no cubo, no paralelepípeto, no cilindro, no cone e na esfera. Vamos centrar então nesses 5 objetos. Qual é o nosso foco aqui? Identificar essas formas geométricas sólidas. Começamos com a primeira, o cubo. Então a ideia é apresentar uma coleção com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com essas 6 figuras geométricas sólidas. E pedir para a criança para que ela separe dentro, ou seja, coloque todos esses aqui sobre a mesa em fila. E perguntar para a criança qual desses aqui são os cubos. Ou seja, se tem um, se tem dois separados. Obviamente ela deverá separar esse e esse. Ou seja, dá grande coleção separar esses dois sólidos, não é isso? Colocar sobre a mesa também, alinhados, né? Esse grupamento aqui agora de 1, 2, 3, 4, 5 objetos. Pedir para a criança separar qual é o que tem a forma do tijolo, quem são os paralelepípetos. Ela deve apontar, separar esse e esse. O outro tem forma esférica, não é mesmo? Esse aqui tem forma cônica e esse aqui tem forma de um quadrado. Próximo conceito a ser explorado é o conceito, a forma geométrica a ser explorada agora. A próxima é o cilindro. Apresentar essa coleção alinhada em fila, em cima da mesa. Com 1, 2, 3, 4, 5. Perguntar a criança se ela identifica algum cilindro. Tem um aqui que está na posição vertical em pé, tem um que é deitado. Eu acho que é importante que se apresente dessa forma para que ela saiba que não é a posição que determina a forma geométrica sólida, não é mesmo? As características de um cilindro, o fato dele ter uma base circular em uma determinada altura, como se fosse moedas que vamos fazendo uma, empilhando uma sobre a outra, não é mesmo? Essa que é a característica do cilindro. Pois a esfera, mostrar aí, eu acho que a esfera hoje tem bola, tem bola grande, bola pequena, bola de plástico, bola de futebol. Mostrar aqui o tijolo, uma bola, um cubo, uma bola menor, um cone. O cone tem esses aí, utilizado em festa de aniversário, tem um objeto de forma cônica, não é mesmo? Ou então a gente pode, como eu já disse anteriormente, a gente pode partir de uma folha de papel colorida, recortar o fundo desse arco de circunferência e pegar esse lado e colar a esse daqui, né? Ao fechar, vamos obter um objeto de forma cônica. Então, perguntar aqui qual desses objetos enfileirados é a esfera. Ele deve apontar, a criança deve separar esse, uma bola grande e uma bola pequena. Esse é o objetivo. Bem, o que nós queríamos nesse encontro? Foi uma fala bastante rápida, né? Que a gente apresente as características de cada um desses sólidos geométricos, né? Qual é a característica, por exemplo, do cubo? Ele tem cantos, que os lados dele são todos iguais, que eles têm faces, né? Uma face superior, tem um fundo, tem uma face na lateral. Para mostrar também as características de um cilindro, ele pode ser construído empilhando uma moeda sobre a outra, por exemplo, né? Quanto mais moedas colocar, mais alta ele vai ficar. Então, a base dele é um círculo e ele tem uma determinada altura, ele pode também, visto deitado, né? Ele é algo que pode ser também facilmente rolado em cima de uma superfície, não é mesmo? Apresentar o paralelepípedo, que tem a forma de um tijolo. Mostrar para a criança também que tem algumas semelhanças com cubo, porque tem cantos, tem lados, mas os lados deles são diferentes, que ele também tem faces, não é mesmo? Depois, o cone, né? A base do cone é um círculo, que nós já conversamos com ela, mas, diferentemente do cilindro, ele vai diminuindo à medida que a gente sai da sua base, que tem a forma de um círculo, até chegar lá no topo, ou seja, a ponta dele é uma ponta, ponte aguda, não é mesmo? Então, apresentar essas características das figuras, a esfera, né? Não tem canto, né? Pode ser facilmente girada, né? Enquanto que, quando a gente falava do círculo, por exemplo, pegando a moeda, ela é fácil de ser girada, mas ela tende a cair para um lado ou para o outro, a bola não, a bola a gente pode facilmente girar a bola para cá, para cá, para a direita, para a esquerda, ou seja, ela gira em qualquer direção com muita facilidade, né? Então, apresentar essas características dessas figuras geométricas sólidas é, ou seja, apresentar as características é algo muito importante para que a criança vá criando esse embasamento das figuras geométricas, que vai ser muito importante para o aprendizado da matemática no futuro. Temos certeza disso. É isso que a gente tinha que apresentar nesse nosso encontro. Um abraço a todos, nos vemos brevemente.